Vamos lá. É agora. Tive uma visão. Agora é esta, irmão. Mas não se esqueçam, nunca se enganem. Não tanto. É assim a voz, não? Nem se escondam de mim. Deixem-me ver o que são. Hoje não fazem-me rir, mas fazes-me rir com a estupidez que afetar e marcar com os dois pés. Quando te vejo atenta a fazer o que eu te quero, não tenho fé que sinto que... Não tens força para agarrar, nem tens o dom de saber ver e amar. Por ter nada mais que fazer. Tô a dor pelo preço, diz amor Mas se tu faz rir não te confete se me enriquece É mais fácil estar quando não se unha É mais fácil, muito mais do que Não tens força para agarrar Nem tens o dom de saber ser e amar E tu não tens força para agarrar Nem tens o dom de saber ser e amar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nem tens o dom de saber ser e amar Hope a work vindo Obrigado.